Só me salvei, Roberto O Rick Rock é foda, vários malucos acham que é moda Na mente nó de troça, vagabunda nó de volta Tentaram me matar, mas olha eu aí de novo Ligando, fazendo um rap, fumando, fifando louco Quebrando no flow, mas segurando minha revolta De tempo que eu caí, fiquei mais forte com a derrota Não mudou por vencido, segura minha cultura O Rick Rock é foda O Rick Rock é foda, vários malucos acham que é moda Na mente nó de troça, vagabunda nó de volta Tentaram me matar, mas olha eu aí de novo Ligando, fazendo um rap, fumando, fifando louco Quebrando no flow, mas segurando minha revolta De tempo que eu caí, fiquei mais forte com a derrota Não mudou por vencido, segura filha da puta Eu caio, eu levanto, lagrimo, cabeça dura Vote, os toques, mano, pegue na marechal Vagabunda, foda, mano, já é o dode, passa mal Louco, manda cabeça erguida Com mares empinado, vagabundo, tem estilo, rouba cena de assalto Deus, tu tá agonizando o meu fome O crime não é o prêmio O rap não é o clube Mas por favor, manda o subetim Tô chegando pra somar Fechadão nesse time Zero, quatro, no Lucas das ruas é curruta O hip hop é foda e a cor da várias famílias Os filhos da puta conta Sua filha é mercenário da TV Estrupadouro de uma filha Cachorro, mate, alto, tom doido Na madrugada, fazendo um rap Mano, black, outro, pula na quebrada Vizinha fofoquela pelo canto da jabela Vou hospedar, mas curte nego de favela Se acha os bandido, mas eu passo é que os bosta Bandido que rebola, não é bandido, me sinto de bosta Curte o seu perigo, mestre de cerimônia Rupi rock, vem da rua, um divagadudo, sem mofona Nicotinho é cigarro, acento, tem a caneta aqui do lado A mente de um poeta, são resinas do passado Juntou letra com base, o bagulho fica louco Vagabundo é foda, vamos lá de novo, vamos lá de novo Governo falido, não ajuda ninguém Eu morro de trampar, não vejo nota de cem Eu pago que costuma, tudo no mundo tem seu preço Minha voz já me dizia que humildade foi de moço Gastei meu tempo em rap pra poder me adiantar Valorizei a minha rima pra família sustentar Você vale o que tem, essas ideias que eu começo Você vale o que é ilusão, não é pra dinheiro Meu hip hop é foda, inventa várias manobras Vagabundo tem talento, o hip hop é uma escola Compresenta minha cidade com orgulho e respeito Roubar a cena, quadro esporte, a gente rouba o filme inteiro Música 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 Tchau, tchau.